É a vontade de Deus que a nossa cidade cresça, que a nossa cidade prospere, que a nossa cidade seja abençoada. Eu creio, querido, que Deus tem um plano, um projeto para a vida de pessoas, mas eu creio que o plano de Deus, Ele é mais abrangente, e eu creio que Deus tem um projeto mundial, Ele tem um projeto para países, mas nessa noite, eu quero falar sobre o projeto de Deus para uma cidade. Deus, Ele tem um plano, Ele ama cada pessoa individualmente, mas Ele tem um plano para a cidade. Deus tem um plano para a cidade de Tupã, amém? Eu creio, eu creio nisso, eu creio nisso. Uma cidade tem personalidade própria, você sabia? Personalidade vem de persona, de pessoa. Cada cidade, Luan, é como se fosse uma pessoa, que tem o seu jeitinho, tem o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Veja bem, duas cidades muito próximas, uma da outra, mas com características linguajares tão diferentes. Você pega, por exemplo, Rio e São Paulo. Quando você chega em São Paulo, você tem, São Paulo tem um jeitão. Quem está em São Paulo, geralmente é um workaholic, é um viciado em trabalho. Dois, três empregos, passa a maior parte do tempo nos ônibus, é muito trabalho, e o pessoal quer trabalhar, quer isso, quer investir, não sei o quê. Porque, quando você chega no Rio de Janeiro, muda não só a linguagem, não é que o carioca não trabalhe, né? Se trabalha, o Rio de Janeiro é uma cidade grande, é uma cidade maravilhosa, e se trabalha muito. Mas, quando você chega no Rio de Janeiro, as pessoas dizem que ali muda o clima. É um povo que gosta de celebrar, de se divertir. O carioca é um camarada feliz. Ele é descolado, ele fala bem, ele articula bem as palavras. O carioca é outro papo. Ele não tem essa noia do paulistano, principalmente, trabalho, 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 trabalho. Não, o carioca já pelas praias, né? Uma cidade turística, muitos pontos para visitar. Ele sabe se divertir. E você vê uma cidade tão próxima. Mas, gente, não precisa ir longe. A gente pega Tupã e Arco-Íris, tem poucos quilômetros de distância. Mas, existe uma diferença de personalidade entre Tupã e Arco-Íris, que é quilométrica. Uma diferença muito grande. A gente vê, assim, a penetração do Evangelho, o crescimento das igrejas em Tupã, e a dificuldade que tinha em Arco-Íris disso acontecer. Mas, Deus está quebrando as barreiras. Deus está quebrando os portões do inferno naquela cidade. E a igreja está crescendo lá. Principalmente, a igreja Vida Nova está crescendo em Arco-Íris, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor por isso, querido. Glória a Deus. Mas, eu quero falar com você nessa noite, que Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado na sua família. Mas, se a gente olha para a Bíblia, a gente vê o interesse de Deus, por cidades inteiras. A gente vê na Bíblia, por exemplo, Jesus, Ele para diante de uma cidade. E a gente vê isso lá em Lucas 19, 41. Que diz assim, quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. A gente vê a Bíblia falando, Mari, que Jesus, Ele está chorando por uma cidade inteira. A gente vê Jesus, na Bíblia, chorando por uma pessoa. Por Lázaro, chorando por uma família. A família de Lázaro. Mas, a gente vê Jesus também chorando por uma cidade inteira. A cidade, ela está no plano de Deus. A igreja, a Bíblia, ela começa com um jardim. O jardim do Éden. Mas, aqueles que pensam que o paraíso, os céus, é um jardim. É porque não conhece a Bíblia. Acha que lá no céu a gente vai ficar andando que nem barata tonta, num campo verdinho. Tudo lá, de branco. Querido, isso aí é novela. E principalmente novela espírita que mostra isso. Se você leu a Bíblia, você vai ver que a Bíblia termina falando que nós vamos morar no céu, numa cidade. É a nova Jerusalém. É a cidade do grande rei. E essa cidade é tão grande, que ela tem quilômetros de extensão. Mas, ela tem também quilômetros de altura. Deus não é contra os arranha-céus. Contra os prédios. Nós vamos ter prédios no céu. Essa cidade, ela tem quilômetros de altura. Então, Deus ama as cidades, as pessoas desta cidade. Existe um livro chamado Jonas. E Deus era um profeta, Jonas era um profeta. E Deus chama esse profeta e manda ele pregar para uma cidade. A cidade de Minibi. Você já conhece a história, você já leu esse livro. E você viu lá no primeiro capítulo que a Bíblia diz, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive. E pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus fala para Jonas pregar na cidade de Nínive. E Deus fala que a maldade da cidade subiu até Deus. Não foi a maldade de uma pessoa ou de outra pessoa. Então, veja que aquela cidade, ela tem quase que uma personificação. É como se fosse uma pessoa. Aquela cidade. A cidade de Nínive. Jonas foge. Deus vai atrás dele. Você conhece a história. Tem lá a história da baleia. Que não é a baleia, é um grande peixe. E ele tem que, ele é obrigado a pregar na cidade de Nínive. E a cidade de Nínive, ela, ela se converte. Desde o rei, todo mundo tem que jejuar na cidade. Até os animais tem que jejuar. E é uma conversão coletiva. É talvez a única cidade que todo mundo se converte. Há uma conversão inteira da cidade para Deus. E Deus se arrepende de castigar, de destruir aquela cidade. Muitos acham que Jonas não fugiu de pregar naquela cidade de Nínive. Porque Nínive era a capital do império assírio. O império que havia prejudicado grandemente o povo de Deus, Israel. Que havia destruído o reino do norte. E Jonas então não queria, Jonas, muitos dizem assim, Jonas estava com medo. Por isso ele fugiu para Tarsis. Por isso ele pegou um navio para Tarsis. Mas lá no final do capítulo 4, Jonas fala porque ele fugiu para Tarsis. Ele vai dizer que não foi por medo. Ele fugiu, ele vai dizer, porque ele sabia, ele conhecia o caráter de Deus. Ele conhecia Deus e ele falava, Deus, o Senhor mandou eu pregar lá, para destruir aquela cidade. Profetizar. Três dias, Nínive será subvertida. Em três dias, Nínive será destruída. Mas Jonas falou, eu não quis, eu não quis. Eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus compassivo. E eu sabia, eu ia pregar. E eu já, eu já previ isso. Eles iam se converter. Eles iam abandonar o pecado. E o Senhor não iria destruir. O Senhor é um Deus bom, o Senhor não deu misericordioso. O Senhor não quer o mal de ninguém. O Senhor quer o bem de todas as pessoas. E eu ia lá pregar, eles iam se converter. E o Senhor ia se arrepender. O Senhor não ia destruir a cidade. Por isso eu fugi, porque eu queria que essa cidade fosse destruída. Porque eles são inimigos nossos. Eles fizeram, trouxeram um grande sofrimento para Israel. E eu queria o sofrimento deles também. Eu queria a destruição deles. Por isso eu fugi. E aí Deus diz lá no capítulo 4, versos 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse. Você tem pena dessa planta. Embora não a tenha podado. Nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade. Querido, nós vemos hoje em dia. Pessoas lutando por animais. Pessoas chorando e lutando por florestas. E devemos sim levantar a bandeira da ecologia. Levantar a bandeira da proteção das florestas. Levantar a bandeira da proteção dos animais. Mas para muitos ecologistas. Eles ficariam plenamente satisfeitos. Se toda a humanidade morresse. E isso aqui se transformasse num paraíso ecológico. O mundo foi criado para o homem. E nós devemos sim preservar. Porque a terra pertence a Deus. Do Senhor e a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo aquilo que nele há. Todos aqueles que nele habitam. Então o mundo foi feito por Deus. E nós somos administradores de Deus. Temos que cuidar das florestas. Dos animais. Levantar a bandeira ecológica. Mas tem muita gente levantando a bandeira ecológica. A bandeira salve os animais. Salve a Amazônia. Salve as plantas. Salve os peixes. Salve isso. Salve aquilo outro. E a minha pergunta é. Quem está levantando a bandeira. Para salvar a humanidade. Para salvar as almas do inferno. Para salvar vidas. Querido, existe uma bandeira. Que se a igreja não levantar. Ninguém vai levantar. É a bandeira para a salvação das almas. Porque nós cremos. Que assim como a floresta pode estar em perigo. De extinção. Os animais de destruição. Os animais de extinção. A alma humana está em perigo iminente de ir para o inferno. E a igreja é aquela que pode pregar. E é a única que tem uma mensagem de salvação. Para a alma do homem. É a única que tem uma mensagem de solução. Para a alma do ser humano. Para a salvação eterna do ser humano. Então se nós começarmos a juntar outras bandeiras. E esquecemos a nossa bandeira principal. Que é a salvação de vidas. A salvação de almas. O diabo vai estar muito feliz. Porque ele terá mais companhia no inferno. Quem chora por almas perdidas da nossa cidade? O Senhor está procurando pessoas que chorem. Não apenas por animais. Não apenas por árvores e por florestas. Mas chorem por almas perdidas. Chorem por crianças. Chorem por adolescentes. Chorem por jovens. Chorem por pessoas que estão se suicidando. Chorem por pessoas que estão se drogando. Chorem por pessoas que estão se viciando. Chorem por casamentos que estão se desfazendo. A igreja é chamada, é conclamada para isso. Chorar por vidas. Chorar por almas. Em nome de Jesus. Jeremias 29, verso 7. Abra sua Bíblia aí. Busquem a prosperidade da cidade. Para a qual eu os reportei. E olhem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês. Depende da prosperidade dela. Querido. Deus está interessado no bem estar da sua cidade. Eu quero que você entenda o contexto que este versículo está inserido. Este versículo está inserido. Num contexto que é o seguinte. O reino de Judá. A nação de Israel. O reino de Judá. Que era o que tinha restado. O restante tinha sido já levado ao cativeiro. Tinha sido disperso. A maioria já tinha sido morto. Mas tinha restado em Israel o reino de Judá. Em 586 a Babilônia. O império babilônico. Ele vem para Judá. E ele destrói Jerusalém. Ele destrói a nação de Judá. Ele destrói Israel. E ele leva cativo. Quase que 100% dos moradores de Judá. Ele traz outros povos. O reino da Babilônia traz outros povos. Para morarem ali em Israel. No reino de Judá. E ele leva os moradores de Judá. Para a Babilônia. Então eles são deportados. Isso chama-se deportação. Era uma forma de escravidão. Ali na Babilônia eles são obrigados a trabalhar. Eles podem ter as suas casas. Eles podem plantar. Eles podem colher. Mas eles tem que pagar tributos a Babilônia. E eles são obrigados agora a defenderem o império babilônico. E eles estão ali então na Babilônia. Escravizados. Eles estão ali deportados. Longe da sua pátria. Longe da sua nação. Eles não estão lá. Porque a Babilônia era América. Os Estados Unidos da época. Eles não foram lá para tentar vida. Tentar sorte. Não. Eles foram lá levados a força. Acorrentados. E levados pelo poderoso exército babilônico. Mas olha que absurdo que a gente lê neste versículo. Um absurdo para a mente humana. Um absurdo para a nossa mentalidade sem Deus. Eles estão ali. E quando você é tomado a força da sua terra. E é levado para outro lugar. Contra a sua vontade. O que você deseja para aquele povo? O que você deseja para aquela cidade? O que você deseja para aquela nação? Você está fazendo todas as orações imprecatórias que você encontra nos salmos. Contra aquele governo. Contra a cidade. Você quer que eles se deem mal. Você quer que outra nação vizinha venha e invada. Você quer o pior para aquela nação. Estou falando humanamente falando. É isso que você deseja para essa nação. Mas o que é que Deus ordena para o povo de Deus? Para eles nesse texto. Jeremias 29, 7. O Senhor diz. Busquem a prosperidade da cidade. Você pode dizer isso comigo? Busquem a prosperidade da cidade. Busquem a prosperidade da cidade. Mas espera aí querido. Deus não está falando de Jerusalém. Deus não está falando de Belém. Deus não está falando de uma cidade do povo de Deus. Deus está falando de uma cidade inimiga. Deus está falando de uma cidade que eles foram deportados. Deus está dizendo que é para eles buscarem a prosperidade dessa cidade. Que é para eles quererem o bem dessa cidade. E o que mais que é para eles fazerem? Deus diz que é para eles orarem em favor da cidade. Buscar a prosperidade daquela cidade. Porque a prosperidade deles depende da prosperidade dessa cidade. Onde eu quero chegar? É que se Deus ordenou o povo dele. Buscar a prosperidade da Babilônia. De uma cidade babilônica. Que era uma cidade inimiga. Que os havia levado a força para lá. Se Deus queria que eles orassem e buscassem a melhora daquela cidade. A prosperidade daquela cidade. Desejar o bem para aquela cidade. A minha pergunta é. Será que Deus quer que nós busquemos a prosperidade da nossa cidade? Será por acaso, por ventura. Quer Deus que nós também desejemos o bem da cidade que nós moramos. Da cidade que nós nascemos. Ou da cidade que muitos aqui não nasceram. Mas escolheram viver. Porque se você está aqui, você escolheu essa cidade para viver. Se o povo de Israel deveria buscar o bem da cidade babilônica. Deveriam orar pela cidade babilônica. Deveriam contribuir para que aquela cidade prosperasse. Será que Deus deseja que você faça o mesmo pela nossa querida cidade de Tupã? Sim ou não? Com certeza. A dedução aqui é lógica. É óbvia. Eles tinham que buscar a prosperidade da cidade que eles foram deportados. Nós temos que buscar a prosperidade da cidade que escolhemos viver. Da cidade que vivemos. Da cidade que trabalhamos. Da cidade onde a gente ganha o nosso pão de cada dia. Eles deveriam trabalhar pela cidade. Investir na cidade. Melhorar de alguma forma aquela cidade. Da mesma forma nós, queridos. É hora de nós pararmos de pensar e esperar que os políticos façam alguma coisa pela nossa cidade. É hora de nós pararmos de pensar que a solução para a Tupã está na mão do prefeito, de um vereador, de um deputado, de um governador ou de um presidente. É hora de nós pararmos de esperar que venha uma resposta destas pessoas. Embora eles tenham uma obrigação para com a nossa cidade. Mas é tempo de nós pensarmos que existe sim uma resposta para a Tupã. E existe sim um prosperar no calendário de Deus para a Tupã. Mas este prosperar, ele não passa primeiro no gabinete do presidente, no gabinete do governador, ou no gabinete do prefeito, ou na câmara dos vereadores. Mas ele passa por você, ele passa por mim, ele passa pela minha casa, ele passa pela sua casa. A mudança da nossa cidade, ela não vai começar no gabinete do presidente, ou do governador, do prefeito. Ela vai começar na sua casa. Porque Deus não escreve uma carta para o imperador da Babilônia. Ele escreve uma carta para o povo. Ele dá para o profeta e diz, é para o povo, é para o povo. Porque toda reforma significativa, toda mudança significativa, ela não vem de cima para baixo. Ela começa de baixo para cima, querido. Nós precisamos de uma mudança, não é de estrutura política apenas, não é de estrutura social. Nós precisamos de uma mudança profunda no coração e no caráter do povo brasileiro. Em nome de Jesus. Você quer que a sua cidade seja uma bênção? Tem que começar por você, tem que começar por mim. Porque aqueles que estão lá em cima, eles são amostras de nós que estamos aqui embaixo. Então, se você quer um político melhor, um prefeito melhor, um governador melhor, um presidente melhor. Se você quer juízes melhores, policiais melhores, médicos melhores, empresários melhores. É tempo de nós sermos melhores na nossa casa. É tempo de nós ensinarmos aos nossos filhos caráter, educação, princípios bíblicos, princípio da honestidade, princípio da obridade, princípio de amar a cidade, amar a pátria, amar o solo em que se vive. E buscar a prosperidade da sua cidade. É tempo de pararmos de sermos sanguessugas. Sanguessugas em casa, sanguessugas no trabalho, sanguessugas no Estado. E começarmos a contribuir para o crescimento dessa nação. Porque o que faz uma nação grande, não é o seu governo, é o seu povo. E é tempo de nós nos levantarmos e dizer, pastor, mas sou só eu. Mas se todo mundo pensar assim, nunca vai mudar. A mudança começa no lar. Talvez a minha geração não vai alcançar. Mas a geração do meu filho pode alcançar. A geração dos seus filhos podem alcançar uma mudança significativa. De caráter, de hombridade. Um tempo onde os políticos serão honrados. Onde as pessoas do governo serão honradas. Porque verdadeiramente são pessoas de caráter. Pessoas de hombridade. Pessoas que não buscam o proveito próprio. Mas pessoas que buscam o melhor para a nação. Nós precisamos, querido. Ser bênção para a nossa cidade. Mas tem que começar na nossa casa. A gente quer consertar a nação. Mas a gente levanta e não arruma nem a cama. Então se você quer consertar a nação, começa pela sua cama. Comece arrumando a sua cama. Comece pegando uma vassoura e ajudando a sua mãe a manter a casa limpa. Comece lavando a louça da sua casa. Comece fazendo da sua casa um lugar melhor. Porque se você fizer da sua casa um lugar melhor. O vizinho fizer da casa dele um lugar melhor. Se você fizer da sua escola um lugar melhor. Se você parar de jogar papel no chão. Se você parar de rabiscar os muros. Se pararmos de pinchar as paredes. Querido, a nossa casa pode ser melhor. O nosso bairro pode ser melhor. A nossa escola pode ser melhor. E assim a nossa cidade será melhor. E uma nação se forma de pessoas, de bairros, de cidades. E assim que é formado. Você quer ser uma bênção para a sua cidade. Você quer resgatar a sua cidade. Em primeiro lugar, tenha intimidade com Deus. Escrevendo para essas mesmas pessoas. Lá neste mesmo cativeiro babilônico. Jeremias, o profeta, ele diz. Capítulo 29, versos 11 a 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão. E me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declaro o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações. E de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Diz o Senhor. Muitos creem. Que só poderão ser bênção para a sua cidade. Se for um rico empresário. Muitos creem. Que só poderão ser bênção para a sua cidade. Se for um homem rico. Se for um homem próspero. Assim ele poderá então ajudar as entidades. Ajudar os pobres. Sim querido. Muitas pessoas ricas podem ajudar a cidade. E você pode ser um deles. Você pode prosperar. Ser rico. E ser uma pessoa que abençoa muitas famílias. E muitos pobres. Mas eu estou aqui como profeta para dizer. Que você não precisa ser rico. Para abençoar a sua cidade. Muitos dizem assim. Quando eu for prefeito. Quando eu for governador. Quando eu for um juiz. Quando eu for uma pessoa importante. E então o vereador. Aí então com a minha caneta. Eu vou fazer decretos. Eu vou assinar projetos. Eu vou fazer coisas que vão abençoar a minha cidade. Amém. Que isso realmente aconteça. Mas eu estou aqui para dizer querido. Que você não precisa ter dinheiro. Não é com a sua carteira. E nem com a sua caneta. Que você pode abençoar uma cidade apenas. Você pode abençoar a sua cidade com o seu caráter. Você pode abençoar a sua cidade. Sendo um homem de Deus. Sendo um homem íntimo de Deus. Porque um homem que também foi levado para a Babilônia. Ele foi levado como escravo. Ele foi levado sem nada. Sem recursos. Mas ele era íntimo de Deus. E ele fez diferença na Babilônia. E o nome dele era Daniel. E os seus amigos igualmente. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles não tinham influência. Eles não tinham dinheiro. Mas eles eram íntimos de Deus. E Deus os levou a ter influência. Daniel chegou a ser influente. Mas ele não foi. Ele não foi uma bênção para a Babilônia. Somente depois que ele foi influente. Não. Ele já foi uma bênção. Para o reino. Ele foi uma bênção. Mesmo quando ele ainda era um escravo. Ele foi bênção. Sabe por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Ele era íntimo de Deus. Talvez você pense. Ah, nós precisamos de conexões. Conexões são importantes. Ser amigo de pessoas importantes. Ser amigo de alguém que pode abrir uma empresa em Tupã. Mandar recursos para Tupã. Isso é ótimo. Quem tem essas conexões é excelente. Mas eu quero dizer que não é um amigo no Palácio do Planalto. Não é um amigo no Congresso que vai mudar a nossa cidade. Nós temos um amigo que está além do Planalto. Que está além do Congresso. Que está além da cadeira do Presidente da República. Que eu e você não temos acesso. Mas existe uma sala do trono. Que está em um nível infinitamente maior. Onde se assenta o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores. E você é amigo dele. Você é amigo do homem. Você é amigo de Jesus. Ou você não crê que Jesus tem mais influência. Mais poder nessa terra. Do que qualquer empresário. Qualquer político. Do que qualquer presidente. Qualquer senador. Desta nossa nação. Eu creio. Você é amigo dele. E você crê que ele quer fazer mudanças nessa cidade. Ele chorou sobre Jerusalém. Você acha que Jesus não está chorando sobre Tupã. Que Jesus não tem projetos para Tupã. Que Jesus não quer um avivamento sobre Tupã. Quando eu vejo as crianças voltando de madrugada. Que estavam se prostituindo. Se drogando. Meu coração sangra. Será que o coração de Jesus é insensível? Que ele não sente as dores e as mazelas da nossa cidade. Do povo da nossa cidade. É claro que ele sente. É claro que ele chora pela nossa cidade. E é claro que ele quer fazer diferença na nossa cidade. Mas ele está buscando amigos. Que ele vai poder usar conexões nessa cidade. Amigos que estejam interessados. Amigos que chorem também por essa cidade. Amigos que sabem que não é a caneta. Não é a carteira que vai mudar essa cidade. Mas você sabe o que é que vai mudar essa cidade querido? São os joelhos no chão. Mudanças que são significativas. Mudanças que são duradouras. Elas não são feitas através de decretos. Por políticos. Elas são feitas pelos servos e servas de Deus. Quando dobram seus joelhos. E clamam por sua cidade. E clamam por sua nação. Ou você não crê no poder da oração. Ou você não crê na oração. Crê ou não crê? Vamos tirar a prova se você crê na oração ou não? Porque tem um teste que a gente faz. Tem um teste que a gente faz. Eu vou fazer esse teste com você agora. O Salmo 119. Ele fala sobre o amor à palavra. E ele tem um teste para provar se você ama ou não ama a palavra. Eu posso aplicar esse mesmo teste para a oração. Funciona também da mesma forma. O salmista diz assim. O quanto amo a tua lei. É a minha meditação dia e noite. Então ele está fazendo uma equação. Amor à Bíblia. Igual a minha meditação de dia e de noite. Ou seja. O quanto eu medito na Bíblia. É o tanto que eu amo a Bíblia. Você diz. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou batista. Eu sou alguém. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu sou crente. Eu sou alguém da palavra. Eu amo a palavra. Muito bem. Vamos ver se você ama a palavra. Quanto tempo você lê a palavra? Quanto tempo você pensa na palavra? Quanto tempo você medita na palavra? Você já leu a Bíblia toda alguma vez na sua vida? Eu estou indo já para dez vezes lendo a Bíblia toda. Mas foi depois do avivamento na nossa igreja que eu comecei a ler a Bíblia. Antes disso eu não lia a Bíblia assim. Eu dizia que era da palavra. Que eu era um pastor da palavra. Que amava a palavra. Mas só lia a palavra para pregar. A minha meditação é igual o meu amor pela Bíblia. Se você lê a Bíblia todos os dias, você ama a palavra. Se você não lê a Bíblia, você não ama a palavra. Se você só escuta a palavra aqui, você não lê na sua casa. Então a Bíblia está me autorizando a dizer, você não ama a palavra. A de Deus. Você não ama a palavra de Deus. Se você lê pouco, você ama pouco. Se você lê mais ou menos, você ama mais ou menos. Se você lê muito e medita muito, não é só ler. A Bíblia fala ler e meditar. Meditar e ficar pensando na palavra. Se você lê e medita muito na palavra. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente fica pensando nesse alguém. Sim ou não? Então se você gosta da palavra, você fica pensando na palavra. Quanto mais você pensa na palavra, mais você ama a palavra. Bom, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de oração. Vamos aplicar o mesmo princípio. Quantos aqui creem que através da oração, uma nação pode ser mudada, uma vida pode ser mudada, uma cidade pode ser mudada. Quantos aqui creem que através da oração, um doente pode ser levantado, o cego pode ver, o surdo pode ouvir, o mudo pode falar, o paralítico pode andar. Que através da oração, um mar pode se abrir. Que através da oração, Deus move montanhas. Quantos aqui creem nisso? Diga amém. Levanta sua mão e diga amém. Amém. Vamos fazer as contas e ver se você crê mesmo. Como pastor? A medida da sua fé é a medida do quanto você ora. Se você diz para mim que crê na oração, mas não ora, então desculpa, você não crê na oração. Se você diz que crê no poder da oração, mas ora pouco, desculpa, você não crê na oração. Você não crê que Deus responde a oração. Porque se eu disser para vocês, que aqui, nesse exato lugar, cinco metros para baixo, tem trezentos quilos de ouro. Se você acreditar nisso, o que você vai fazer? Você vai cavar. Você vai cavar. Se você cava só um pouquinho e fala, não cansei, desisto. Você não acredita. Se eu disser para você, vem aqui amanhã, três horas da manhã, porque a gente vai estar distribuindo aqui, cem reais para cada pessoa que estiver aqui. Você vai vir a pé de bicicleta, de carro, você vai vir. Se você acredita na minha palavra, você vai vir. Vou dar duzentos reais, vou dar quinhentos reais. Você vai vir. Basta ver a correria na caixa aí, quando tem um dinheiro do governo. A gente correndo atrás de cartão, que estava não sei na onde. A gente correndo, como é que faz o número do piso, que eu não sei onde que é. Como é que faz? E manda mensagem, né? Inclusive eu. Que atire a primeira pedra, quem não corre atrás, né? É seu, de direito. Você vai deixar lá, por quê? Quem não está precisando de uma graninha extra aí, meu filho, você não mora no Brasil. Quem que quinhentos reais não quebra o galho hoje? Se pingar quinhentos reais na sua conta, não vai fazer, não vai quebrar o seu galho. Quebra um galhão, não é verdade? Mas assim você fala, eu creio na oração, eu creio, eu creio, eu creio na oração. Mas você não ora. Aí a gente tem alvorada de oração, você não vai na alvorada de oração. Aí a gente tinha a viração do dia, sabe o que aconteceu? Está aí a viração do dia, mas não está acontecendo. Não está tendo a viração do dia. E lá na sua casa, você também não ora. E fala, não, eu oro em casa, não ora nada, você fica dormindo. Não ora. Então você diz, eu creio na oração. A Bíblia diz, batei, batei e abriu-se-vos-á. Pedi, pedi e será dado. Quem está dizendo isso é Jesus. Que se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta vai abrir. Mas você chega na porta de Deus e dá duas batidas e Deus não abriu, você fala, não vai abrir não. É melhor eu correr atrás. É melhor eu ir lá no banco. É melhor eu procurar ajuda em outro lugar. A gente não bate, a gente não insiste na oração. A gente não ora. E sabe porquê que a gente não ora? A gente não ora, querido, porque a gente tem a teologia de oração. A gente conhece os versículos de oração. A gente conhece mensagens de oração. Mas nós não cremos que Deus responde a oração. Na verdade, você acha que a oração é uma coisa chata, que Deus mandou a gente fazer, mas que Deus faz o que Ele bem entende. E que a oração não muda nada. A oração não faz nada. Que a oração não vai mudar a sua situação. Por isso você não ora. Você fica doente e não ora. Você fica desempregado e não ora. Você passa por um problema e não ora. Você não aumenta a sua intensidade de oração. Porque se você crer, você vai orar. Se você crer, você vai orar. E esse texto diz que nós temos que orar pela nossa cidade. Ezequiel 22,30 diz. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra. Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por favor, não levante a mão, mas você tem orado pela sua cidade. Você tem orado pelos hospitais da sua cidade. Você tem orado pelas crianças da sua cidade. Nós temos orado pela nossa cidade. Terceiro lugar. O que você precisa para mudar a sua cidade. Não é uma caneta. Não é uma carteira recheada. Você precisa do seu joelho no chão. E você precisa de uma toalha. Diga toalha. Com uma toalha e com o seu joelho você muda uma cidade. A Bíblia diz. Lá em João 13, de 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa. Colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água em uma bacia. E começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Querido, Deus nos chamou para servir. Servir a igreja, servir ao Senhor, servir as pessoas. E nós devemos começar servindo dentro da nossa casa. Comece servindo varrendo a casa para sua mãe. Comece servindo lavando a louça. Comece servindo arrumando o seu quarto. Comece servindo ajeitando as coisas, trocando uma lâmpada. Comece servindo varrendo a sua calçada. Nós podemos mudar a nossa cidade simplesmente com uma toalha ao redor do nosso corpo. Servindo. Servindo as pessoas. O problema é que nós somos uma geração mimada que quer ser servida. Somos uma geração mimada que está acostumada a ser servido. Mas que não sabe servir. A gente vem para a igreja e a gente quer um ambiente legal. A gente quer o ar-condicionado. A gente quer um bom som. A gente quer que lá na igreja a gente seja servido de uma boa mensagem. De um bom louvor. Querido, mas o Senhor está buscando aqueles que estão dispostos a servir. Aqueles que chegam aqui e não vão dizer. Puxa vida, tem um papel no chão. Ao invés de dizer, puxa vida, tem um papel no chão. Agacha, pega o papel e joga no lixo. Puxa vida, não tem papel no banheiro. Procure alguém e diga, onde há papel? Eu quero colocar papel no banheiro. Olha, isso aqui está fora do lugar. Coloque no lugar. Querido, eu não sei como que você vai chegar em um lugar. Mas você tem um chamado de Deus para chegar em um lugar e deixar esse lugar diferente. Mas deixar esse lugar diferente não é deixar pior de quando você chegou. É deixar melhor. Se você chega num consultório onde há papel no chão. Querido, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um servo de Deus. Você vai deixar aquele ambiente melhor. Você vai catar o papel do chão. Você vai chegar na igreja e o ambiente não está bem. Tem alguma coisa para fazer. Você é um servo. Vista a toalha e deixa o lugar melhor. Precisa carregar a cadeira? Vamos carregar a cadeira. Eu chego na célula e eu não vou sentar. Alguma coisa que eu posso fazer. Eu vou chegar mais cedo com o coração de servo. Precisa ajeitar. Precisa fazer um café. Precisa levar alguma coisa. Nós precisamos de uma geração que tenha o DNA de Jesus. Porque a gente que quer consertar de cima tem um monte. Mas as verdadeiras mudanças, mudanças significativas e que demoram. Elas perduram, elas começam por baixo. Jesus não mudou o mundo se sentando no trono de Herodes. Nem no trono de César. Ele mudou o mundo nascendo numa manjedoura. Ele mudou o mundo nascendo numa estrebaria. E vestindo uma toalha para servir a humanidade. Talvez você pense assim. Quando eu for líder deste ministério. Ou líder daquele ministério. Quando eu fizer parte da diretoria. Eu vou mudar alguma coisa na igreja. Querido, se você não está mudando o seu ambiente agora. Você não vai mudar nada no futuro. Se você não está mudando a sua casa. Se quando você mudou para lá. A sua vizinhança não mudou. Se a sua escola. Você não tem mudado o ambiente da sua escola. Se você não tem deixado a sua sala melhor. Se você não tem deixado a sua escola melhor. O seu escritório melhor. O seu ambiente de trabalho melhor. Você não vai mudar o mundo. Comece por onde você está. Comece pequeno. Comece com pequenas mudanças. Comece não jogando lixo no chão. Comece recolhendo o lixo que alguém tenha jogado. Comece zelando pelo banheiro. Jogando papel no lugar apropriado. Comece dando descarga. Comece pela sua sala de aula. Comece servindo nas ruas. Nas praças. E a melhor maneira é deixando o ambiente que você passar melhor do que quando você chegou. Tem muita gente que tem o nome de Cristo. Muitas vezes a gente leva o sobrenome de Jesus. Mas a gente passa por um lugar e a gente é que nem gafanhoto. Igual gafanhoto vai destruindo tudo. Por onde passa. Por onde passa. Para que o Senhor cumpra o propósito dele para Tupã. Porque você sabe o que significa Tupã. Tupã. Tupã é Guarani. E em Guarani Tupã significa Deus. Mas não é o Deus do índio. Não é qualquer Deus. Tupã é o Deus Supremo. Criador de céus e da terra. Se você pega a Bíblia em Tupi Guarani. Lá no Paraguai. Essa língua ainda é falada. Por quase toda a população do Paraguai. Você procura lá onde está a palavra Deus. Na Bíblia em Guarani você vai encontrar a palavra Tupã. Porque Tupã significa Deus. Dentro da sua história a gente vê que Tupã foi chamada primeiramente de Canaã. Tupã é terra abençoada. Tupã é terra prometida. Tupã, um grupo de letos veio para Tupã. Debaixo de uma promessa. Debaixo de uma profecia. No período da segunda guerra mundial. Eles deixaram a União da República Socialista Soviética. E eles vieram para a nossa região. Debaixo de uma profecia. Que tem uma terra prometida. Tem uma terra boa. Tem uma terra que manda leite e mel. Tem uma terra abençoada. E eu vou conduzir vocês para lá. Durante um culto de uma igreja tradicional. Alguém se levantou. Começou a falar em línguas. E ninguém sabia que línguas era aquela. Mas uma pessoa que havia morado no Brasil. E trabalhado no Brasil por oito anos. E dizia, eu sei que língua está falando. Ele está falando em português. E era uma profecia para os letos virem para o Brasil. E eles vieram para o Brasil. Debaixo de profecia. Queridos. Nós precisamos abençoar a nossa cidade. A palavra abençoar. Ela vem da raiz da palavra bem dizer. Você pode dizer comigo bem dizer? Bem dizer. Bem dizer quer dizer falar bem. Dizer bem. Quando nós se queremos uma cidade abençoada. Nós precisamos falar bem dessa cidade. Falar bem do clima. Falar bem dos moradores. Falar bem da vila. Falar bem do hospital. Falar bem das escolas. Falar bem da faculdade. Falar bem do emprego. Falar bem das pessoas que moram. Falar bem do tupaense. A gente tem que falar bem. Porque quando você fala mal. Você está mal dizendo. Você está amaldiçoando. E na nossa língua. Principalmente na língua do crente. Há o poder para abençoar e para mal dizer. Jesus disse que nós temos que abençoar até o inimigo. Deus falou para o povo dele. Abençoar aquela cidade babilônica. Nós temos que abençoar a nossa cidade. E a maneira de vermos a nossa cidade prosperar. É nós falarmos bem da nossa cidade. Falta gente. Gente para falar mal de tupã. Não falta querido. Você não precisa fazer coro com eles. O diabo já listou muita gente para amaldiçoar a nossa cidade. O que está faltando é gente para abençoar. O que está faltando é gente para levantar a sua voz. E profetizar coisas boas para a nossa cidade. Em nome do Senhor Jesus. E quem é que vai fazer isso? Se não a igreja querido. Quem é que o Senhor vai levantar? Levantou. Para bem dizer. Para abençoar a nossa cidade. Levanta a sua mão e diga. Fui eu. Sou eu. É você que Deus levantou. Para abençoar a nossa cidade. Algum tempo atrás. Eu comecei subindo a Marília. Eu comecei a olhar que aquela cidade. Que aquela. Que aquela avenida. Oh Marília. Ela. Muitos comércios fechando. Eu falei. Puxa vida. É feinha essa. Essa rua aqui né. Essa avenida. Comércio fechado. Alguma. Os lugares feios. E a direção que vai ao nosso campo sede. A nossa igreja. Ainda não. Não estávamos aqui. E aí o Senhor. Me fez lembrar da mensagem do Praise the Lord. E ele começou a colocar no meu coração. Abençoa. Abençoa. E eu subia ali. Descia para levar a criançada para a escola. Senhor eu abençoo o comércio aqui. Senhor em nome de Jesus vai crescer. Vai prosperar. Eu abençoo. Vão reformar essas lojinhas feias. Que estão aqui. Em nome de Jesus vai ficar lindo. Vai ficar movimentado. Aí eu voltava. Senhor eu abençoo essa rua. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu descia abençoando. Subia abençoando. Eu não sei se você reparou querido. Mas teve uma mudança muito grande. Na Marília. É tempo de nós começar a levantar as nossas mãos. E abençoar a nossa cidade em nome de Jesus. Se você crê em Deus. Se você crê que você é um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Se você crê que há poder. Na palavra de uma pessoa que profetiza em nome de Deus. Se você crê que o Senhor chamou você. E colocou você como um sacerdote nessa terra. O sacerdote é aquele que com uma mão toca o trono. E com a outra ele toca as mazelas do povo. E transforma a realidade. Se você crê que você é alguém que Deus está colocando no meio do vale de ossos secos. Não é para amaldiçoar o vale de ossos secos. Não é para você amaldiçoar. Porque amaldiçoar já tem quem tem amaldiçoando. Quem está amaldiçoando já tem bastante. É para você abençoar. Para você ver a transformação. É para você orar. É para você profetizar. É para você declarar. A nossa cidade vai prosperar. Eu ando por aí. Os pastores estão dizendo. Eu amo Aracatuba. Aracatuba é uma bênção. E vou em Marília. Marília é terra de avivamento. Eu vou lá em Dracena. Dracena cidade de milagres. Querido. E há muito tempo vocês já têm percebido. Que eu tenho abençoado essa cidade. Tupã é terra maravilhosa. Tupã é terra abençoada. Tupã é terra de avivamento. Tupã é terra de transformação. De mudança. Em nome de Jesus. Pessoas do mundo inteiro. Virão para essa cidade. Saber o que Deus está fazendo aqui querido. Abençoe. Abençoe o seu bairro. Abençoe a sua rua. Abençoe a sua família. Abençoe. Abre a sua boca. E declare bênçãos. Que você verá transformação. Em nome de Jesus. Não empreste a sua boca para o diabo. Empreste a sua boca para Deus. Para Jesus. Empreste a sua boca para Deus. Empreste a sua boca para Jesus. Amém.